Apoio Cultural Milênio Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco Mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos Livraria Proton Olá telespectadores do nosso programa sobre a Ciência Trilogia Analítica Hoje nós vamos voltar a um assunto que vamos ter que tratar sempre que é o assunto da inversão psíquica e social Enquanto o ser humano está invertido inconsciente principalmente dessa inversão tudo o que o ser humano faz o leva à morte e à destruição à doença, à pobreza, ao desastre às guerras, às calamidades tudo o que o ser humano invertido faz ele faz nesse sentido achando muitas vezes que está fazendo a melhor das coisas o melhor das intenções porque a inversão ela ainda é muito desconhecida Então, vejam os senhores parece que o inconsciente que Freud fez referência nos trabalhos dele e que dizia que no nosso inconsciente nós temos um instinto de morte a gente pode afirmar que o nosso inconsciente é a inversão ou é o resultado da inversão e a inversão gera também o inconsciente que são as coisas invertidas que nós fazemos e escondemos Agora, a inversão é algo tão antigo quanto a humanidade e ela é tão antiga quanto até a queda dos anjos do próprio Lúcifer que é o pai da inversão A gente pode dizer que o arcanjo o grande anjo que tinha uma luz incrível beleza e capacidade poder porque ele rejeitou o próprio ser e ele caiu numa inversão ele se inverteu ele é o grande invertido por isso que tem uma escultura na frente da Catedral St. John Divine em Nova York lá naquele West Side na Upper West Side de Nova York tem uma grande representação do mundo e do Lúcifer e o Lúcifer está de cabeça para baixo assim como o criador da Antroposofia da Escola da Antroposofia o Rudolf Steiner já representava o Lúcifer de cabeça para baixo ele está invertido ele criou a inversão e com ele ele levou uma quantidade de muito grande de anjos e da humanidade estamos todos de cabeça para baixo invertidos destruindo não só nosso ser como a nossa vida eterna a nossa saúde a nossa sociedade a nossa convivência os nossos bens materiais tudo vai de embrulho porque nós não temos consciência da inversão então doutor Kepp o senhor foi o cientista que fez essa importantíssima descoberta dentro do ser humano e que ele espalhou isso a sociedade então melhor do que o senhor impossível para explicar para o ser humano como que nós estamos invertidos O que é a inversão por exemplo no campo da ciência a ciência da física chamada ciência da física que nós chamamos agora de energética porque a questão de achar que tudo veio da matéria como por exemplo tirar a energia da gasolina tirar a energia da eletricidade dos campos de assim vamos dizer de tudo quanto é matéria é uma ideia muito errada porque tudo isso inclusive é claro a matéria orgânica o corpo humano veio da energética veio dessa energia que ela deu o nome de escalar escalar porque tem degraus né tem a energia mais forte que é a espiritual a mediana e a inferior que é que é formado que forma toda a matéria então a questão da energética é fundamental na composição de todos os seres agora é interessante esse fato né que a ciência que se é ateia por quê né por quê não falar em Deus que criou tudo inclusive a própria matéria o próprio organismo por quê não falar em Deus que é o criador não porque a gente esteja pregando uma igreja não é isso nós falamos em ciência nesse sentido né a ciência verdadeira está errada porque ela coloca por exemplo questão da bomba atômica não existe átomo gente parece que a pessoa para fazer uma coisa errada ela faz tanta atrapalhar ela é tão fora da realidade que cria coisas que não existem então átomo não existe átomo o que existe é energética essa energética se manifesta em todo lugar através de ondas 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 então quando faz vamos dizer você quer mostrar aí o exame de sangue quando mostra por exemplo algo material veja aí esse exame de sangue que como tem assim elementos assim contraditórios veja esses que se chamam glóbulos vermelhos fica todo embaralhado aí então esse é o sangue de uma pessoa vamos dizer de um momento muito ruim bom é uma pessoa doente vamos dizer porque não tem ordem né na corrente sanguínea é um problema que o coração fica mais assim atribulado e não consegue agir de modo correto é por isso que o ser humano falece cedo antes dos cem anos porque o ser humano tem doenças ou a própria teologia fala né o pecado original que a pessoa nasce com o que né nasce invertida nasce doente quer dizer já de início ela entra no mundo assim doentio porque ela própria já não tem o sangue perfeito então eu queria lembrar essa questão falando com a doutora doutora Julieta que não é do Romeu ela estudou praticamente medicina numa escola muito adiantada que é de Cuba trabalhou na Espanha e agora trabalha no Brasil com a psicossomática a Julieta a doutora Julieta está de acordo com o nosso trabalho que a gente coloca praticamente essa questão religiosa junto a gente chega até na teologia e achando por exemplo que o ser humano pensa erradamente é porque ele está mais na influência do demônio é mais vamos dizer é mais de acordo com a orientação demoníaca com a orientação divina o que que a doutora pode falar que é assim mesmo doutor que o senhor estava explicando lá no sangue né e no coração o coração fica tribulado justamente porque está com um problema energético da alma né então o nosso coração ele vai mostrar o que está acontecendo se a pessoa tem um vício se a pessoa é contra a vida se ela tem preguiça se ela tem ela é glutona se ela quer se destruir ela vai apresentar problemas no coração e problemas no sangue como o exemplo que o senhor mostrou aqui anteriormente pois novamente o quadro com o sangue olha veja bem a maior parte da medicina atual acha que vamos dizer o sistema assim sanguíneo é que leva a pessoa à doença e não que isso que está aí o sangue todo atribulado vem da emoção então viu doutora o que é importante é agora a medicina entrar no campo das emoções da patologia psíquica que é muito difícil o médico atual que não estudou na escola de medicina ele tem ideia da psiquiatria por exemplo o doente mental esquizofrêndico paranoico o psicótico maníaco depressiva o esquizofrênico e o depressivo grave e todos os problemas chamados psiquiatras psiquiátricos né então esses problemas todos vieram da parte emocional vieram da parte teológica principalmente dos demônios que tomaram conta da terra e que mesmo que a ciência não queira admitir os demônios estão aí então não é porque a ciência não quer que o demônio foi embora essa é uma técnica até do demônio achar que ele não existe então a pessoa que não acredita que ele exista então ele é dominado pelo demônio o que acha né doutor que um dia vai deixar de existir que quando morrer não vai mais ter nada esse também é um delírio demoníaco uma inversão né a doutora quer falar sim que na odontologia a situação é pior ainda nós não aprendemos nada na faculdade sobre a vida psíquica e não e os dentistas não compreendem não aprenderam isso essa questão que a parte emocional é fundamental na causa das doenças bucais então quando a pessoa é muito neurótica ela vai ter mais problemas na boca dentários né porque a boca é muito ligada aos sentimentos então a pessoa muito raivosa furiosa tem muita ansiedade ou muita angústia ela vai estragar os dentes naturais e até causar acidentes também né fraturar os dentes né a parte também da gengiva tem um lado emocional exagero de medo muito medo até problemas de ética tudo vai afetar os dentes então a principal causa das doenças bucais é uma psique desequilibrada bem da alma problemas da alma e a parte da física né César a física parte do princípio que tudo vem da matéria que o átomo é vamos dizer o menor elemento que dá origem em tudo e o átomo então veja aí nos seus microscópios se tem qualquer átomo não tem tem ondas que depois se transformam assim no sangue em figuras que parecem um tipo assim de inseto muito pequeno que está lá no sangue criando problemas então não é o problema não vem do sangue o sangue já atribulado é consequência da atribulação psíquica da atribulação espiritual está de acordo César totalmente doutor inclusive essa ideia que o senhor falou do átomo hoje em dia nos instrumentos mais precisos que se conhecem nunca conseguiu se observar um átomo como um pedaço de matéria parado isolado não é uma segunda substância o que existe ali são ondas que estão vibrando em ressonância ressonância é um estado de equilíbrio dessas ondas é esse equilíbrio de ondas que fazem as formas que são confundidos com partículas mas não são partículas é tudo energia toda a matéria do universo é feita por ondas por energia e eu acho que esse tipo de pensamento de achar que tudo vem da partícula é um pensamento errado da física levou hoje a gente a destruir o mundo achando por exemplo que a gente pode usar a energia nuclear como se fosse uma energia limpa ela não é uma energia limpa mesmo que ela esteja contida num reator sem explodir ela está causando problemas energéticos no entorno que as máquinas não são capazes de detectar o efeito mas o nosso planeta está sofrendo essa prática desintegração com vulcões com terremotos mudança de clima muito em função do uso desse tipo de energia que o ser humano não tem consciência do que ele está mexendo com isso nesse sentido doutor Kep o Albert Einstein foi realmente muito invertido ao dizer com aquela fórmula de que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado que a energia viria da matéria com essa ideia ele impulsionou a tecnologia para destruir o mundo achando que essa seria a salvação então a gente chega que conclusão que os físicos em geral que seguem essa ideia de Newton de Isaac Newton que colocou a parte vamos dizer material como a fundamental ele naquele tempo é que estavam fazendo essas descobertas e inclusive ele seguiu o Galileu e o Galileu ele coloca um erro terrível qual é o erro do Galileu que todo mundo segue eu digo na ciência ele diz que uma energia que conduz tudo que conduz os planetas os sols que conduz o ser humano que movimenta o nosso organismo internamente agora de onde que vem essa energia esse movimento externo que na opinião dele movimenta tudo e dá vida para tudo vem lá de cima vem vamos dizer do ser criador do criador então porque que a ciência eliminou Deus teologia dos seus estudos se elimina Deus se elimina tudo é impossível fazer ciência como não foi feita até agora e essa questão atual como o César falou está levando o mundo para o desastre porque tudo aquilo que o ser humano ele pensa ao contrário da verdade ou ele sente ao contrário sente vamos dizer o chamado patologia e quais são as patologias assim piores que mais adoecem a nós soberba veja soberba e a soberba vem da onde vem do Lúcifer vem do anjo louco e dos acompanhantes dele e inveja né o que que é inveja né inveja é a não aceitar que o outro tem capacidade e não aceitar que a verdadeira ciência é ligada à teologia se o indivíduo fala que a ciência tem que ser ateia ele está fora da realidade e está destruindo aí montanhas e a questão por exemplo de esquentamento do 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 RAPS né esses RAPS estão fazendo no mundo todo para esquentar esquentar o planeta agora o que que acontece né todo o gelo que está acima da água tem que ficar acima da água porque é claro o iceberg né o gelo que está dentro da água faz parte da água que está lá mas acima da água não faz parte da água derretendo é claro né o mar vai subindo 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 então o próprio país adiantado como Estados Unidos está sendo invadido lá pelas águas por quê? porque os gelos lá do Polo Norte do Polo Sul dos icebergs nos mares a parte de cima que devia ficar em cima e não derretida derrete e vira água e o mar o que acontece uma quantidade enorme né de montanhas de gelo derretendo o mar sobe é da lógica gente porque também tem muito gelo que já deixou de existir nas cordilheiras né no Himalaia nos Andes nos Alpes esse gelo já derreteu muito reduziu muito a quantidade de neve que chamavam de neves eternas nesses locais hoje praticamente tem um muito pouco gelo nesses lugares é o doutor Kep lembrou bem doutor Kep essa questão do degelo porque a Antártida por exemplo ela tem um território de cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados que é mais do que uma vez e meia o tamanho do Brasil e lá a camada de gelo chega às vezes a 5 quilômetros de altura acima da terra imagina isso derretendo vai inundar tudo se inunda tudo então é um dado científico né é isso é óbvio não precisa ter muita inteligência para ver isso não é verdade claro claro então muitos falam castigo é castigo de Deus Deus não vai castigar o ser humano coitado o ser humano sofre para chuchu aqui na terra como a morte fala então não vai castigar mais com invasão dos mares o que está acontecendo é invasão dos mares que está subindo porque o gelo que tem que ficar acima da água não pode derreter tem que ficar lá não é isso? totalmente isso é tão fácil de ver doutor Kep precisa ser avisado não precisa ser um gênio para saber disso é só ver analisar olhar olha o que muitos não percebem é só olhar que percebe então queria mostrar um quadro aí para mostrar que a gente vive mais na mentira do que na realidade veja o quadro e a primeira sentença que fala I'm ok you are ok fechar os olhos aos problemas todo mundo está ok sem problema nenhum nobody is ok a humanidade está ok está nada a humanidade I am sick you are sick toda a humanidade está doente devia falar assim I am crazy crazy que é louco nós somos loucos eu sou louco todo mundo é louco então a humanidade é louco é louca de maneira que essa I'm ok é enxertar uma mentira assim na consciência do ser humano que o mundo é uma maravilha é nada o mundo é uma doença só sabe que o pessoal por aí os líderes que tem um pouco mais de juízo na cabeça já estão até falando isso o mundo está doente estão seguindo essa percepção o mundo está doente precisa de cuidado precisa de terapia aliás o nome da nossa faculdade o nosso lema é esse faculdades trilógicas terapia para o mundo porque o mundo está doente muito doente inclusive fisicamente o mundo físico está doente tudo está doente então veja em segundo lugar o que que eu escrevi o que eu não vejo não existe então não é todo mundo que tem microscópio vendo lá o que acontece né no sangue no corpo então não é todo mundo que tem essa possibilidade mas o que tem o hematologistas né que estudam essa questão pode pegar agora o microscópio viver lá isso que a gente fala então sair da mentira que a MQI o AROK imagina a M13 e o A13 bom estamos no nosso tempo de hoje acabou a semana que vem estaremos não semana que vem não amanhã já estaremos com vocês tchau tchau para vocês o que há por trás de um ventilador cap motor tecnologia mundialmente premiada capta e transmite a energia do magnetismo neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam harmoniza o ambiente fortalece o sistema imunológico por isso quando ouvir falar de cap motor você pode acreditar ventilador de mesa arte deco saúde e bem estar o 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 que é isso?